Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com um calendário de lives que é postado todo domingo para você, que é aquele inscrito fiel, ficar ligadinho nas lives, gente. Pode ocorrer algum atraso em algumas lives, porque às vezes eu tenho algum compromisso e não deu tempo de chegar em casa e às vezes eu deixo algumas lacunas aí com os horários vagos, que eu posso de repente encaixar alguma live ali, mas estou tentando cumprir bem o calendáriozinho, porque tem uma galera aí que já está ciente disso e consegue já acompanhar as lives certinhas. E fora que o calendário de lives também será o canal que eu vou ter com você de poder postar novidades, já que serão postadas as novidades que eu posso implementar com o tempo aí. As plataformas de transmissão, Twitch TV e YouTube. Tem o Mixer também, que eu não ando fazendo muita transmissão lá, mas agora ele abriu até a cotransmissão, então de repente eu vou começar a fazer algumas coisinhas lá só para ver como é que está. E o canal funciona com Xbox One, PS4 e PC. Segunda-feira, dia 17 do sete, de 11 até 13 horas, GTA V no PC para o Twitch TV. De noite eu tenho gravação, não sei como é que vai ficar, o tempo que eu vou gastar gravando e dependendo do tempo aí, se der, pode ser até que eu venha com uma livezinha aí de noite, basicamente de madrugada, mas vamos ver como é que vai ficar. Terça-feira, dia 18 do sete, de 14 até às 16 horas, Minecraft no PS4 para o YouTube. De 16 até às 18 horas, GTA V no PS4 para o YouTube. Quarta-feira, dia 19 do sete, beta do Destiny 2. Então a beta fechada, né, que vai ter aí para o Xbox One, para quem já comprou o jogo, vai estar liberada aí na quarta-feira, a partir das 14 horas. Então eu vou estar em transmissão para mostrar a beta do Destiny 2. E de noite eu devo vir com o GTA V também no Xbox, galera, só que esse GTA não tem horário certo, por quê? Não sei como é que vai ser a beta do Destiny. Dependendo do tempo que eu gastar, que eu for gravar, dependendo do que eu for fazer, né, aí é que vem o GTA. Pode ser que ele venha mais cedo, pode ser que ele venha mais tarde, mas vai ter um GTAzinho também na quarta-feira. Só não coloquei horário porque eu não sei como é que vai ficar a beta do jogo. Quinta-feira, dia 20 do sete, de 11 até 13 horas, Eurotrug Simulator 2, no PC para o YouTube. E de 14 até as 19 horas, GTA V no PS4 para o YouTube, com serviços diversos, galera. Sexta-feira, dia 21 do sete, de 11 até as 13 horas, GTA V no PC para o Twitch TV. De 13 até as 15 horas, Eurotrug Simulator 2, no PC para o YouTube. De 18 até as 20 horas, Battlefield 1, no Xbox One para o YouTube. E de 22 até meia-noite, GTA V no Xbox One para o YouTube. Sábado, dia 22 do sete, de 15 até as 16 horas, H1Z1 no PC. Galera, H1Z1 ainda tô meio, né, ainda tá meio apegada aí dele, mas vai rolar H1Z1 no PC. De 16 até as 18 horas, God of War 3, no PS4 para o YouTube. De 19 até 21 horas, Battlefield 1 no Xbox One. E meia-noite até as 5 da manhã, aquela livezinha marota com o bonde da catita do GTA V no PS4 para o YouTube. Domingão, dia 23 do sete, de 4 até as 7 horas, 19 horas, GTA V no PS4 para o YouTube. De 20 até as 22 horas, GTA V no Xbox One para o YouTube. E de 22 horas até meia-noite, Battlefield 1 no Xbox One para o YouTube. Lembrando que vai ter um encontro de carros aí no último final de semana do mês, no Xbox One, com o dia aí a ser definido. Eu acho que deve ser sexta-feira à noite, vamos ver. Vai ser escolhido um dia no mês, um dia na última semana do mês. Acredito eu que deve ser sexta-feira. Agora, definimos o modelo, tá gente? Vai ser Low Rider. Então a galera aí tem que ter Low Rider para participar. Vai ser entre 7 e 22 horas. Vou definir no calendário da semana, dessa última semana. Eu vou definir qual vai ser o horário que vai acontecer. E, logicamente, somente membros do comando que irão participar no Xbox One, tá galera? E o comando tá aí, ó, bonde da Cat, bonde da Catita, que é o comando do GTA V para os inscritos do canal da Catita. Plataformas Xbox One, PS4 e PC, porque eu estou nas três, né? PC tá aí, tá calminha ainda, PC, mas tá fluindo. Tem o link aí, tem na descrição também o link pra você entrar. As regras do comando, galera. Não ficar matando, né? Ficar jogando direito. Tá ali sempre respeitar a hierarquia do comando. Porque, galera, se ficar de graça, se ficar fazendo besteira, vai ser bloqueado e excluído do comando. E se for, não vai ter como voltar mais. Vai ficar, literalmente, de fora. Então, assim, vamos manter a harmonia aí, galera. Porque, pô, tem um monte de gente que joga bem. Tem um ou outro que vai fazer besteira. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Sempre tem um que vai fazer uma besteira. Mas esse daí vai ser cortado. A ideia do encontro também, galera. A ideia do encontro é pra poder interagir aí com a galera, entendeu? Poder aí brincar, fazer uma brincadeira maneira. E se tiver alguém fazendo besteira, ele vai ser cortado. Bom, galera, um detalhezinho que eu tinha esquecido de comentar é que agora eu estou chamando para jogar somente os membros do comando. Então, quando eu estiver online e você quiser jogar, ativa o comando pra poder entrar nos serviços. Porque eu só tô chamando membros do comando. Minha listagem de... minha lista de amigos tá ficando muito cheia. Então, eu tô dando preferência agora para chamar os membros do comando em vez de ficar adicionando a galera, entendeu? Então, assim, agora é membros do comando pra poder jogar, tá? Jogo com todo mundo, tranquilo. Mas, membros do comando. Não vou ficar mais adicionando o povo porque a minha lista tá ficando tensa, tá? Eu tô já com a lista no limite. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem ligados em vídeos e lives. Beijos! Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.